Música Fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay Marusca, tamo aqui eu e o André Loco É nóis Bora, Bomb King Fazia muito, muito tempo que eu não jogava com ele, não tinha as manhas Agora que eu peguei as manhas, a coisa deslanchou Bora lá Olha aqui o meu provocador André Olha aqui, ta olhando? Agora tu Olha lá ó Hahahaha Ele bateu? Hahahaha Corro Parou, correu, chutou, bateu, é gol Bora lá que agora vai ser punk, aquela Kinesa lá vai dar trabalho nesse mapa Vai não porque eu estou aqui agora Então vai atrás dela já Olha lá ó Já morri pra ela Morri Tava no mateio Tava no mateio da Kinesa com o Androxos Tava no mateio da Kinesa com o Androxos Porra meu, mas você não consegue acertar um tiro no chão, velho Tava no mateio da Kinesa com o Androxos 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 Algo Tava no mateio da Kinesa Trata no mateio da Kinesa com o Androxos Oh, estou pedindo para você ir atrás daqui nessa, velho É Tava no mateio da Kinesa Ao VOGAR A A A Exami A Ah meu, cadê, cadê você cara? Opa, mas ele me pegou. Aqui você joga o negócio devagar, mas ele vem. Cadê ela agora? Ah, mas eu acredito. Porra, se eu não morro pro Androxos eu morro pra Maiv, se eu não morro pra Maiv eu morro pro Ash. Cara, você tem que pegar... Se você não pegar aqui nessa André, a gente vai perder o jogo, tá cara? Ah, você tá de brincadeira André, cadê você André? É... Cara, se quer jogar de Flux tem que ir atrás da Quineça, velho. É sexta vez que eu morro pra ela, cara. E aí 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 5! Over. And I'd like a plan for you to push the payload. Epic! Epic! To your head! 5 in a row. That's negative. No! Go! I can't do that. Meu, cadê ela? Ela tá escondendo. Ela tá escondendo. Ela tá escondendo. Cara, sério. 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 Um time muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Aqui nessa tá deitando e rolando. Ninguém vai lá, cara. Tem Victor, tem você. Ninguém vai lá pegar a mulher. Cara... Eu Hend prossido. Tchau. 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 1 Cara, mas ela fugir, velho, não tem problema, meu. Pense, se ela não conseguir atirar na gente, já é ótimo. Ah, então beleza, matei. Tá bem, velho, mas tá embaçado. Ah, cara, meu, tem quatro atirando em mim, cara, meu Deus do céu. Ah, cara, meu Deus do céu. Ah, cara, minha bomba era pra ter jogado a mulher pro outro lado do mapa, cara. Não, ela deu um pulinho e caiu no mesmo lugar, cara. Pelo cássio aqui, cara. Pelo cássio aqui, cara. Pelo cássio aqui, cara. O problema é que eu chego perto dela, os Androxes vêm junto, cara, deve estar junto. Pô, ganhamos ainda, cara. Ah, não acredito que eu não matei ele ali, cara. A bomba explodiu na frente dele e não tirou energia, cara. Não, eu também atirei no condicionado. Mano, eu tô com desaceleração 60%, mas mesmo assim a bomba dela consegue me segurar um pouco, velho. E começando a me segurar um pouco, tá? Vamos atirar em 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, velho. Eu errei a bomba de Tonchaka. Eu estava gostando de me sentir. Está ali do lado direito. Vamos lá, vamos lutar! Ai meu, minha vida demora demais pra carregar mano, mas ela atrapalhando tá bom né mano, ela não conseguiu jogar, eu atrapalhando ela, ai ó. Você viu eu lá comemorando? Obrigado. Nossa, meu Deus do céu cara, tá gravado esse jogo ainda, cada jogo que a gente tá tendo que olha, não tem jogo fácil cara. Isso aí. Melhor jogada, obrigado. E não teve a melhor jogada. Merda mano. É isso aí pessoal, esse foi Paladins com o Bomb King, sofremos, cara que difícil, mas ganhamos, virada ainda. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.